Agora já tomou distância de quem vai bater no gol, só pra enganar, a bola explode na trave! E no rebote perde o gol o Botafogo! Vinha cobrança. Agora o cruzamento do Ian. Bola não sai da área do Botafogo, a chance do gol! Não pegou fora, errou na sequência. O Corinthians parte, cruzamento feito na chance do gol! Bola pra fora! Com um triplice empate, portanto, vai o Ian, bateu pro gol! Espaul Batales! Vem aí o time do Corinthians, arriscou o Maicon! Gol! Maicon! Gol do Corinthians! Bateu de fora! Arriscou! Faz o torcedor comemorar! E cortou, claro, com a falha do goleiro Tales. Falhou e falhou muito o goleiro, o capitão, o líder, que vinha fazendo uma boa partida. Ele foi tão seguro pra jogar, desse jeito de botar a mão na bola, assim, eu vou pegar fácil! A mão amoleceu! E a bola vai pro fundo do gol! Maicon, camisa 23! No frango do Tales! Vai bater no gol, Marana! E bateu um firme, deu trabalho pro goleiro Tales! Conseguiu fazer a defesa, o Caio Rua tirou na sequência! Às разбítea! A A A